O Corinthians sai para a festa, Juliano! Ricardinho! Os problemas no meio-campo do Flamengo fizeram o time recuar, improvisar o Davi Luiz de volante, saiu o Vidal. Flamengo recuou demais! Flamengo recuou demais e o Corinthians se impôs. O Corinthians se impôs. E que é sim merecedor do gol de empate. Porque as modificações mexeram com a forma de jogar do time, né? E se o Flamengo-Corinthians colocou o time à frente e encontrou o seu gol. Olha aí a festa corintiana com os sinalizadores. Vai à loucura a torcida do Corinthians aqui no Maracanã! Vai ter emoção até o fim e o Corinthians empata o jogo! E a fiel vai à loucura. Um para o Flamengo, um para o Corinthians! É a decisão da Copa do Brasil, prometendo muita emoção nos minutos finais. Consegue um cruzamento travado. Escanteia o Flamengo. Vamos ver como o Flamengo reage. O Davi Luiz pede o grito da galera. Maracanã cheio! Responsabilidade do Corinthians. Sentiu o Edson, sentiu a parte posterior da coxa. Sente o Edson. O Cebolinha ajeitou, ainda Everton clareou, bateu para o gol, subiu. Quem diria, Inledio? No Maracanã, o Flamengo jogando no contra-ataque. Exatamente. Méritos do Corinthians. O Corinthians faz um. Todo mundo entregando tudo em campo. O que tem, o que não tem, vai no sacrifício. 180 minutos de confronto com dois empates. 0 a 0 em São Paulo. 1 a 1 no Rio de Janeiro. E vamos para os pênaltis. A definição do campeão será nos pênaltis. Santos ou Cássio? Será que um goleiro vai brilhar? Agora é o momento de ter a confiança necessária para que o gesto seja bem feito. O gesto técnico com um bom equilíbrio emocional. Luiz, o Renato desabou no chão logo que acabou o jogo. Está aqui. Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta e Pedro. Potencialmente cobradores de pênalti. Talvez o Thiago Maia não, mas o Pedro, Arrascaeta e Vidal. Se tivesse em campo, provavelmente... E agora ele vai ter pelo menos três ou quatro potenciais, no mínimo, né? Essa cobrança de pênaltis agora. Flamengo e Corinthians nunca se enfrentaram em cobranças de pênaltis.